10% de adolescentes jovens têm ou vão ter um quadro depressivo. Isso é muito importante para pais e mães ouvirem. Oi, gente! Adoro estar aqui com vocês mais uma vez. Já se inscreveram? Curtiram? Comentando? Nosso assunto hoje é muito importante. E urgente! Depressão adolescente. E eu convidei Fábio Barberato, um dos maiores psiquiatras especialistas em transtornos infantis e adolescentes. Fábio Barberato, muito obrigada. Obrigado, muito obrigada. Por que adolescente é tão complicado? Assim, independente de depressão, ansiedade, o que for, adolescência é uma fase complicada, né? É uma fase de mudança. Está deixando de ser criança e está começando a ser adulto. Por duas coisas. Primeiro, por você estar tendo uma coisa de luta, aquela da infância, para começar a ser toda descoberta do adulto. E, segundo, porque se trata de duas formas. Ao mesmo tempo, você é muito infantil ainda para certas coisas e te cobram que você já é adulto para fazer certas coisas. Então, na tua cabecinha, se implicar, eu sou criança ou eu sou adulto? Então, é uma fase muito complicada. Porque você está mudando o teu corpo, está mudando a tua voz. Então, tem uma série de mudanças biológicas, físicas e emocionais. E o de externo, né? Que as pessoas tratam você de forma diferente. Para o adolescente, é muito difícil de entender isso. Quais são os motivos que estão levando tantos jovens à depressão? Depressão em adolescente, depressão em criança, é uma coisa que é falada desde o século XVII. Não é uma coisa agora do século XXI. E é uma coisa, assim, assustadora. Porque é mais comum que a hiperatividade. É mais comum que a autista. Ela chega a 10% a 12% da população mundial de jovens entre 6 e 16 anos. 10% de adolescentes jovens têm ou vão ter um quadro depressivo. Isso é muito importante para pais e mães ouvirem. Depressão não é ficar triste. Depressão é uma mudança em que você perde o prazer de viver. Você perde o prazer por aquilo que era prazeroso. Que você altera teu sono, teu apetite. Você não tem vontade de levantar da cama. Para alguns vai aparecer fraqueza, falta de vergonha na cara, bobagem, besteira, preguiçoso. Que, na verdade, é um jovem que não consegue levantar. É como se ele estivesse com uma dengue muito grave, só que é uma dengue emocional. E que ele não consegue levantar para poder fazer isso. E o que desencadeia isso? Por que o jovem fica assim? Não são todos. Na verdade, são só 10%. Isso é um transtorno psiquiátrico, como a ansiedade, como o pânico, a esquizofria, como outros quadros psiquiátricos. E isso é genético também. Também. Normalmente, esses jovens, eles têm uma predisposição na família. Mas, quanto mais precoce o aparecimento, o desenvolvimento desse quadro, normalmente, tem um fator desencadeador. Então, normalmente, são filhos dos pais muito opressores, com muito superprotetores. Pais superprotetores, eles fazem com que os filhos não criem assertividade. Então, qualquer tipo de gozação, brincadeira, eles não sabem se colocar. Então, esse mundo acaba sendo um mundo que vai sofrer bullying. E isso vai ser um grande favorecedor para criar um quadro depressivo. O pai muito opressor, muito agressivo, também é um grande favorecedor para ouvir um quadro depressivo. Então, uma família pode ser favorecedor, de alguma forma, um meio, às vezes, agressivo também. Uma criança que vive em uma comunidade mais agressiva. Os meios digitais, hoje, estão influenciando. Você acha que está meio... Porque hoje tem um bullying digital muito grande, também. Tem um bullying. Um cyberbullying, com certeza, isso também é forma. É a mídia digital, também, de alguma maneira. Eles começam a ver uma coisa e outra. Aquilo também pode, também, de alguma forma, favorecer o desencadeamento de algumas mudanças de humor entre esses jovens. Não que a mídia possa causar, mas a mídia, normalmente, é um fator de fuga para esses jovens. Normalmente, o pai tem que ficar atento, porque quando esse jovem começa a ficar muito trancado em casa, não é que a mídia causou depressão. É porque a mídia é a fuga da depressão. Entendi. Porque como esse jovem não consegue sair de casa para fazer nada, ele pode morar em frente à praia. Ele consegue atravessar... Ele se isola. Isso aí. O adolescente é uma fase meio complicada, né? Como é que você vai diferenciar? O que é a crise da adolescência, daquela coisa de ele chegar em casa e se trancar no quarto, mesmo que não está afim de falar com o pai e o irmão e o irmão, que todo mundo deixa um pouco o saco, que é normal, que faz parte. Enquanto passa desse momento da crise da adolescência e não é mais que depressão, como é que você vai saber o limiar disso, para você poder ficar atento e ajudar seu filho? Porque ele está murchiado. Ele não faz as coisas por prazer. Ele faz as coisas por fuga. Então, se o amigo dele chamá-lo para fazer alguma coisa, chamá-lo para poder jogar um videogame, seja em grupo, ele não quer. Vamos à praia, não quer? Vamos à festa, não quer? Vamos jogar um videogame. Em grupo, em casa, online. Ele não quer. Então, o menino está sozinho. O menino está sofrendo sozinho. Então, a grande questão é que ele perde prazer para aquilo que dava prazer antes. O que caracteriza a depressão na adolescência é perder o prazer. E eles podem vir ao contrário de alguns sintomas ansiosos, que estão medos. Alguns é quase até de pânico, né? De preocupação exagerada, de tensão, de aflição, de angústia. Alguns podem até apresentar sintomas de autoinflação, de se cortar. Eu estava lendo que 20% dos casos desses adolescentes que têm depressão, eles estão praticando o tal de cutting, né? Que é se cortar. Mas aí se cortar, a gente não consegue entender. Porque se cortar, açúcar, dói. O doer, na verdade, seria a questão da redução da angústia. O doer fisicamente tira a minha angústia. E isso está sendo muito mais comum. A gente tem visto cada vez mais adolescentes, principalmente meninas, cada vez com maior número de cortes nos braços, nas pernas. Depois de diferenciar o que é um quadro depressivo que a menina quer chamar a atenção, é aquela menina que se corta e tampa. Ela não quer que ninguém veja. Aquela menina que quer chamar a atenção dos pais, ela corta e deixa aparente. A menina que se corta e que tampa é a menina que está deprimida e é grave. Os pais têm que procurar ajuda o mais rápido possível. Agora, Fábio, é uma coisa muito difícil, porque o adolescente, nem todos, eu até tenho um diálogo bom lá em casa com as crianças, com os meus filhos, mas eu percebo que muitas mães amigas, minhas reclamam que as crianças não querem muito se abrir. Então como é que um pai percebe que a criança está fechada? Pode ser que seja uma depressão, a criança não quer se abrir? Mas o que a gente faz? Não é assim, né? Isso começa desde a infância, né? Você começa a ter um vínculo, uma afinidade com o teu filho desde que ele é pequeno. Então se você não construiu isso na infância, você cortar essa barreira, ou criar essa ponte na adolescência, ainda mais ele deprimido, vai ser muito complicado. Aí você realmente tem que procurar uma ajuda para poder, ela te ajudar a construir essa ponte. Agora, se você tem essa ponte, você pode sentar e perguntar, olha, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para poder te rotular de nada, te cobrar nada, eu quero te ajudar, eu quero tirar você desse poço que você está aí passando. E aí, o que eu posso te ajudar aqui? Mas às vezes a ponte é tão grande, às vezes existe um buraco tão grande. Então o que eu oriento para quem está te assistindo, é que você construa isso quando criança é pequena. com dois, três, quatro, cinco anos, conversa com seu filho, participe da vida do seu filho quando ele é pequeno. Para que quando ele chegar na adolescência, ele tenha essa afinidade para conversar com você. Isso não tem preço, gente. Não adianta querer criar, né? Ah, quando meu filho estiver adolescente, eu vou sair com ele para tomar chope. Sim, mas você não vai ter nem conversa com ele porque você não tem afinidade. Afinidade não se constrói de um dia para o outro, afinidade é construída ao longo da vida. É, mas gente, para quem está vendo a gente, por acaso não conseguiu construir essa afinidade, não vai desanimar. Pede ajuda, pede um psicólogo no caso da depressão e medica só para o psiquiatra. O homem no caso da depressão tem que ter medicamento, né? É importante fazer um diagnóstico com o psiquiatra e aí ele vai definir se é um quadro depressivo leve, moderado ou grave, se precisa da medicação ou não. Vai encaminhar, provavelmente se for um quadro mais leve, com o psicólogo, mas ele vai continuar acompanhando para ver se a evolução é boa e se não precisa da medicação e pode dar alta. Mas quem tem que definir se é o diagnóstico, é um quadro depressivo ou não, é um psiquiatra e se precisa da medicação ou não, é um psiquiatra. Mas nem todo quadro depressivo precisa da medicação. Tá, gente, olha só, vamos prestar atenção nas nossas crianças, nos nossos filhos e adolescentes, porque eles precisam muito da gente. Fábio, obrigada, obrigada, obrigada. Você sabe que eu acho você, assim, top, mega blaster, o bambambam dos psiquiatras do Brasil. Cara, que demais. Ó, curte, comenta, se inscreve. Tamo junto, mosturado. Beijo, tchau. Obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma